Música Doce nome de Jesus, doce nome de Maria Enviai-nos vossa paz, vossa luz e alegria Estrela azul do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do mau karma, ensina-nos a viver Doce nome de Jesus, doce nome de Maria Enviai-nos vossa paz, vossa luz e alegria Estrela azul do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do mau karma, ensina-nos a viver Doce nome de Jesus, doce nome de Maria Enviai-nos vossa paz, vossa luz e alegria Estrela azul do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do mau karma, ensina-nos a viver Doce nome de Jesus, doce nome de Maria Enviai-nos vossa paz, vossa luz e alegria Estrela azul do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do mau karma, ensina-nos a viver Livrai-nos do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do dama, farão do nosso dever Livrai-nos do dama, farão 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 do